Ouça todos os dias esta poderosa oração para ser guiado pela sabedoria infinita. Agora me deterei na onipresença de Deus. Eu sei que esta sabedoria infinita guia os planetas em seus cursos. Sei que esta mesma inteligência divina governa e dirige todos os meus assuntos. Eu afirmo e acredito que a compreensão divina é minha o tempo todo. Eu sei que todas as minhas atividades são controladas por esta sabedoria, verdade e beleza de Deus. E estão sendo expressas por mim o tempo todo. O onisciente dentro de mim sabe o que fazer e como fazer. Minha profissão é completamente controlada, governada e dirigida pelo amor de Deus. A orientação divina é minha. Eu sei a resposta de Deus, pois minha mente está em paz. Desconto.